Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Namastê! Bem-vindos e bem-vindos ao nosso Jyotya Namastê 48, da nossa querida playlist. Jyotya Namastê, eu sou o Thiago Namastê. Se você já chegou até aqui, você já viu hoje quarenta e tantos vídeos antes, eu suponho. Então, essa bagunça no quadro já está um tanto familiar. A gente está no vídeo da revisão do signo de Sagitário Tano com os Grohas, com os Astros. Bom, então, aqui está um diagrama, onde aqui está Sagitário, aí está Capricórnio, aí vai rodando e chega de novo em Escorpião. O que está pintado de azul são relações favoráveis, que é, a princípio, um, cinco, nove, quatro, oito, doze, mais dois. Isso eu já falei nos outros vídeos, eu tenho falado agora mais nessa ordem, porque isso já gera um insight de percepção na relação dos elementos. Por exemplo, o fogo e a água são elementos afins, porque são elementos, como é que se diz isso, espiritualistas. Enquanto que a terra e o vento são elementos materialistas. Hein? Bom, não importa. Depois a gente entende isso melhor. Aqui, do signo de Sagitário, os dez primeiros graus são no Atricom do Júpiter. Então, é o lugar que o Júpiter meio que avalia a agenda dele e vê quem é que vai conseguir trabalhar bem com ele e quem é que não vai conseguir trabalhar bem com ele. Bom, então, nesse sentido, o Júpiter tem afinidade com Marte, que está aqui em Ares, na quinta, e em Escorpião, na doze, com o Sol, que está na nove, com a Lua, que está na oito. Ele tem uma relação tranquila com o Saturno de Capricórnio, mas não com o Saturno de Aquário, então na Lua, e uma relação conflitiva com o Mercúrio, que governa a dez e a sete, e o Vênus, que governa a seis e a onze. Bom, então, essa é a relação do Mercúrio de afinidade com os outros astros. Uma coisa que é relevante notar é que nenhum astro é contra o Mercúrio. Mercúrio, ele não é inimigo... ou, Mercúrio não, o Júpiter, ele não é inimigo de ninguém. Eu tenho umas razões especiais para isso, principalmente em relação ao Vênus. Mas o Júpiter, ele é o mestre da ala espiritualista. Ele consegue ter algum grau de conversa com o Saturno, mas com o Mercúrio e Vênus tendem a ser muito materialistas para a dinâmica do Júpiter, mas de fazer com que as pessoas tenham contato com uma conectividade, com uma expansão, com uma integração com o elemento éter, que o Júpiter governa também. Bom, a relação dos astros em relação ao signo de Sagittário é feita a partir do mula tricono de cada um dos astros. Então, por exemplo, o leão tem como mula tricona, o sol tem como mula tricona o leão, e o Sagittário, ele está a cinco posições, um, dois, três, quatro, cinco, do Sagittário. Então, é benéfico, porque é um, cinco, nove, quatro, oito, doze, dois, as que são benéficas, que estão aqui em azul. O mula tricona tem como mula tricona em touro, e o touro para o Sagittário dá sete mais um, oito. Então, aqui, o mula tricona do Marte é Ares, então Marte é nove, isso é fácil, porque Marte é o Ares ponto comum. Mula tricona do Mercúrio é verde, um, dois, três, quatro. Então, esses quatro astros, eles têm uma relação favorável ao signo de Sagittário e não exatamente ao astro regente Júpiter. Isso fica bem claro aqui, que ainda que o Mercúrio saiba trabalhar com o Sagittário, a relação do Júpiter com o Mercúrio não é necessariamente muito boa. E aí tem uma historinha que eu acho que vai dar tempo de falar um pouco. O Saturno, mula tricona é aquário, e aí dá doze, onze, para trás, e o mula tricona do Vênus é vibra, um, dois, três. Bom, então, antes da gente explicar esse daqui, que é o nosso ponto fundamental, o Júpiter, ele tinha uma esposa, ele era um Brahmin, e ele passava muito tempo, digamos assim, fazendo seus ritos religiosos. E algum dia passa o Lua, e o Lua se encanta com a beleza da esposa do Júpiter, e seduz ela, fala, ah, vamos lá, a gente vai se divertir, etc. e tal. E aí, por um momento, essa esposa vai. E o desse encontro nasce o Mercúrio, que é a representação do discernimento. O Mercúrio, ele fica numa posição que não, digamos assim, gosta do Lua, porque o Lua não foi um pai oficial para ele, e ele tem uma certa dificuldade de lidar com o Júpiter, porque ele, em um certo sentido, é um filho bastardo. O que isso significa, de uma maneira mais prática para a vida, é que o conhecimento espiritual, que é representado por Júpiter, nem sempre o Mercúrio atende de uma maneira inicial. Leva tempo até o Mercúrio, digamos assim, desabrochar espiritualmente. Mas no meio do caminho, ele está muito mais relacionado à matéria, que no caso, expresso pelo Lua. Mas, voltando aqui, a relação dos astros com o signo de Sagittário. O signo de Sagittário é um signo bastante masculino, é um signo bastante fogo. Então, o Sol tem uma facilidade de se expressar, digamos assim, brilhar em Sagittário. O Marte tem facilidade de agir, porque é um signo quente também, e esses dois astros são signos muito quentes, e gostam do elemento do fogo para se manifestar. O Mercúrio gosta do aspecto aspiracional de Sagittário, de buscar algo mais, o que tem bastante a ver com a característica dos gêmeos dele, que é oposto. Só que os gêmeos buscam coisas mais materiais e pequenas, o Sagittário busca coisas mais espirituais e expandidas. Mas o Mercúrio consegue trabalhar com essa percepção, assim, de sair em busca, fazer acontecer, é um lugar que o Mercúrio consegue trabalhar. O aspecto do Lua se sentir bem ali é uma coisa um pouco mais delicada, porque o Sagittário também é um signo aspiracional no sentido espiritual, e o Lua muitas vezes expressa essa busca por uma atividade devocional, por uma atividade religiosa. Então, normalmente, o Lua vai conseguir, digamos, funcionar dentro do Sagittário, ou através de religião, que é uma coisa que o signo do Sagittário também tem dentro. O de Mercúrio provavelmente vai funcionar mais com viagem, principalmente viagens longas. O gêmeo governa viagens curtas, o Sagittário governa viagens longas, peregrinações, Então, essa parte de peregrinação também é, eventualmente, uma coisa que vai agradar o signo de Lua. Nem todos os sentidos que estão dentro daquele signo vão agradar o astro, todos os astros, completamente. É como cada um desses astros vai conseguir funcionar ali dentro. O Vênus, o Vênus, ele gosta muito de prazer, e o Vênus gosta muito de não ter obrigação, assim. Então, o Vênus dificilmente funciona bem em signos de fogo, porque ele é levado a precisar ter a ação correta, ele precisa ter Dharma. E o Vênus, ele não é um astro de Dharma, ele é um astro de Kama, que é oposto ao Dharma. Então, isso é uma coisa muito difícil para o Vênus tolerar. O Vênus quer prazer, o Sagittário quer resolver um problema da humanidade, quer dar um passo adiante, etc. E muitas vezes isso diminui o espaço para o Vênus simplesmente sentar ali e relaxar, e curtir, etc. O Saturno, o Saturno, ele tem uma relação conflituosa com o signo de Sagittário, porque o signo de Sagittário quer mandar muito. O signo de Sagittário, por ser do elemento fogo, é um elemento que o Saturno tem um pouco de dificuldade de lidar. Porque o Saturno, a natureza dele é mais assim, servir e se sentir parte de uma estrutura onde tem uma hierarquia e tem um comando, e tem uma lei, e tem uma justiça, e aquilo dali deve ser seguido. O Sagittário muitas vezes quer abrir novas fronteiras e fazer uma nova estrutura, romper de alguma forma. Então, o Sagittário é um signo, assim, bastante, entre aspas, inovador socialmente. Enquanto muitas vezes o Saturno tende a ser conservador socialmente. A relação do Saturno e do Júpiter é uma relação amígula. O Saturno, ele é favorável ao Júpiter, ou pelo menos neutro. Isso a gente vai ver mais com calma em Aquário, quando entra no monoplicônomo do Saturno. Mas o Júpiter, ele tem essa ambiguidade entre o signo de Capricórnio, que o Júpiter sabe trabalhar, e o signo de Aquário, que é meio viajandão demais para o Júpiter. Idealista demais e pouco prático. Bom, então, para fechar essa questão da relação dos astros com o signo de Sagittário, é importante lembrar também aqui das Nakshatras. O Mula Nakshatra, Purvachada e o Tarachada, governado respectivamente pelo Keto, pelo Vênus e pelo Sol. Do zero a 13 graus e 20, do 13 graus e 20 ao 26 graus e 40, e do 26 graus e 40 aos 30 graus. Dentro de cada um desses bairros, dessas Nakshatras, os astros e eles vão se comportar relativamente melhor ou pior. Por exemplo, o Vênus, dentro desse 13 graus e 20 ao 26 graus e 40, vai funcionar muito melhor do que em qualquer outro lugar do signo. O Sol, ele vai funcionar muito mais feliz no final do signo, no lugar onde ele rege, do que no início do Keto, que não é um lugar muito confortável para ele. O Marte, ele vai funcionar normalmente muito melhor no Keto e no Sol. No Vênus, isso vai funcionar onde depende. Além dessas caracterizações em três grandes áreas, tem também aqui uns nove pedaços que vocês viram para trás. Então, o primeiro é Áreas, Touro, Gênios, Câncer. Aí, por exemplo, nesse finalzinho aqui que é Câncer, o Lua está aqui e vai ficar muito confortável relativamente. Mas, tem que olhar tanto no nível do signo, que é o que a gente olhou aqui, quanto no nível das Nakshatras, que é o que está mais ou menos aqui apresentado suavemente. Quanto no nível dos nonos, dos padais, dos 3 graus e 20, que tem aqui no caso desse signo, de Áreas até Sagittário. Lembrando que esse último pedaço aqui, que é Sagittário, dentro do signo Sagittário, é um pedaço muito potente para o Júpiter estar. Sempre que o astro está num signo que ele governa, por exemplo, Lua aqui no quarto nono, ou eventualmente o Vênus no segundo nono, mas o Vênus aqui em Libra, que seria esse sétimo nono do signo Sagittário, Sagittário, ele funciona bem melhor, porque ele vai estar numa Nakshatras, porque ele vai se sentir empoderado, para ter força para agir, e também vai estar num padá que ele se sente em casa. Então, ao longo do tempo, a caracterização de como o astro se comporta dentro de um signo, se torna mais refinada. É claro que tem mais aspectos das conjunções, e também dos aspectos que outros astros estão ali. Mas, deve-se ter em mente, pelo menos assim, via de regra geral, que existe a relação do astro com o signo, num nível mais global, a relação do astro com as Nakshatras, num nível mais meso, e a relação dos astros com os navanchas, com os monos, com os padais das Nakshatras, num nível mais micro. Isso, olhando com mais cuidado, tendo mais experiência de observar diferentes mapas que vão aparecendo, ver como o posicionamento do Saturno, eventualmente, num livro aqui, que é uma coisa que ele, a princípio, fica exaltado em termos, vai ser muito mais benéfico do que se a gente vê, eventualmente, num leão, que aí é um terror. Bom, isso daí é só informação para vocês terem uma noção. Vamos para o livro 49. Namastê! Repare-se para o incrível mundo do Diotis. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!